Eu sou José Maria da Anunciação Oliveira Serja, conhecido como Serja, o primeiro cozinheiro brasileiro na Estação Brasileira na Antártica. Para a Antártica nós levamos todos os tipos de comidas congeladas. Na época foi contratada uma equipe especializada em São Paulo, não me recordo agora o nome da cidade, e foi congelado na época mais de aproximadamente mil quilos de comida. E entre elas nós tivemos todas as nossas comidas brasileiras, como feijoada, dobradinha, estrogonofe, cozido, guisado, couve-manteiga, nós levamos bastante panachê de legumes, tudo congelado. Farofa, arroz, arroz integral, feijão, dois tipos de feijão, tudo congelado. A Antártica dava para comer muito bem. Eu, como José Maria da Estação, responsável por toda a alimentação e tudo mais, eu era o primeiro que acordava. Então eu acordava com a questão de seis horas, tudo nosso que a gente tinha para comer, na realidade, ficava fora da extração. No gelo, coberto com a lona, aí eu ia lá, pegava ovos, água mineral, manteiga, e tudo mais, vinha, preparava o café da manhã, e aí eu colocava uma música de Pomorriá, chamada Cordão Azul, Cordão Blay. E aí começava a tocar aquela musiquinha, eu saía no camarote, chamando, ó, tá na hora, o café já tá pronto, entendeu? Vamos tomar café. Aí a pessoa ia lá, tomava seu café, e chegava, dava bom dia. Uns iam direto já para o banheiro, outros não, que não tinham o hábito de escovar o dente, só depois tomava café. E assim começava a nossa manhã. E foi todos os dias assim, entendeu? Foi maravilhoso. Aquele dia ali que nós chegamos, foi uma coisa, assim, muito emocionante. A gente estava tendo o primeiro contato com o frio, o frio que se dizia ser muito forte, o frio da Antártica. Eu lembro que eu, principalmente, saí do navio e corri para um local que tinha, assim, onde tinha muitos pinguins. Desculpa. Como eu disse para você, a minha filha tinha acabado de nascer, né? E eu associei aqueles pinguins com a minha filha. Então, foi uma emoção muito forte, mas ainda do que eu pensava. Porque, quando eu via aqueles pinguins e tudo mais, eu só lembrava dela. Eu achava uma coisa, assim, bem, bem mimosa, assim, bem pipolho mesmo. E eu lembrava da minha filha. Então, tem aqui um pinguinzinho lá na estação e eu coloquei até o nome dela, né? Assim, toda vez que ele vinha. Então, aquela emoção foi muito forte, né? Saindo dali, que a gente saiu exatamente da estação do Chile, já para partir para o principal, que era a montagem da estação, era encontrar um local para montar a estação, aí, realmente, já foi uma coisa muito forte. Aí, veio, realmente, o medo de dizer assim, caramba, será que eu saio daqui vivo? Será que todos nós voltamos como viemos? Porque a gente vê, assim, montanhas de gelo ao nosso lado, como passando um navio aqui, como se estivesse passando entre dois prédios desses, de gelo. Quando nós começamos a montagem da estação, eu lembro que o comandante nos reuniu à noite e falou, amanhã nós vamos sair daqui, quatro horas da manhã, vamos começar a montar a estação. Já tinha transportado tudo, né? Vamos começar a montagem da estação, porque nós não temos tempo para perder. Nós temos 12 dias para montar a estação, inaugurar e o navio nos deixar aqui e ir embora. Então, são 12 dias corrido. O primeiro dia foi difícil, tudo muito gelado, você pegava umas coisas assim, às vezes pegava num ferro daquilo e soltava, porque estava super gelado, né? E tudo, aí o comandante calma. Porque a maior preocupação do comandante era que algum de nós nos machucássemos, entendeu? Então, ele dizia, muito cuidado, se não pode fazer, pede ajuda, entendeu? Fica de dois fazendo a mesma coisa, mas muito cuidado que vocês não podem se machucar. E eu quero levar todo mundo de volta inteiro, né? E é isso aí, a gente superou. Depois de cinco, seis dias que a gente estava lá, o nosso único medo que a gente tinha real era no transporte da estação para o navio, né? Porque a gente tinha cedo para a estação, trabalhava o dia todo, até 11 horas da noite, 11 e meia, aí o bote pegava a gente e ia para o navio. Esse percurso, a gente tinha muito medo, porque por várias vezes a gente pegou ondas muito fortes. E bote você conhece, aquele bote não é um navio, né? É aquele bote inflável, né? Tem um botãozinho e tudo, mas ele é um bote, né? Não é uma coisa com estabilidade, né? É uma coisa que não tem estabilidade. E por algumas, pô, se ele virasse ali com a gente, era cinco segundos, todo mundo estava congelado. Mas nós superamos, foi bom demais. Nós já sabíamos que todos nós deveríamos fazer a mesma coisa que o outro. Por exemplo, eu tinha que saber dirigir, porque o tratorista, se por acaso acontecesse alguma coisa com ele, eu substituiria, né? Ele tinha que entender um pouco também de cozinha, né? Saber cozinhar, porque se algo acontecesse comigo... Então, foi assim. Todos nós fomos conscientizados que chegando na Antártica, nós éramos um só. Não existia essa de, é o comandante, é o Sérgio que é cozinheiro, é cabo, é o mais moderno, é o Sargento Ferreira, que é o motorista, é o tratorista. Não. Todo mundo lá era, o comandante, ele colocava em uma situação de igualdade, né? Sem ter que discriminar ninguém, para ninguém se sentir, vamos dizer assim, menosprezado. E aí, dentro da estação, principalmente comigo, que eu era o único cozinheiro, o comandante também fez isso. Colocou pessoas para me ajudar, criou uma escala de serviço, criou uma folga para mim, que seria aos domingos. E, nesse domingo, ele criou um cozinheiro dominical. Seria o cara que me substituiria. Inclusive, ele, o comandante, fazia parte dessa escala. E assim foi durante todo o tempo que nós ficamos lá. O desafio para nós, principalmente para mim, que era o menos experiente, o mais jovem, era você saber que vai separar da sua família, que vai ficar tantos dias, tantos tempos fora da sua família. No meu caso, que eu era recém-casado, praticamente, deixando uma filhinha de três meses. Então, isso aí, para mim, foi um grande desafio. E o outro desafio, chegando na Antártica, era exatamente essa, da superação. Está em um local totalmente diferente do que você viveu até aqueles dias. e todo dia você tem que superar e procurar se sentir bem para você não entrar em desespero. Para você não entrar em desespero. Então, a parte mais difícil, na realidade, é quando você dizer assim, caramba, hoje eu queria tanto... pelo menos falar com a minha mulher, pelo menos falar com a minha mãe, com o meu pai, minha filha, dar um beijo nela, e você não tinha esse respaldo. Você não tinha essa resposta.